Fala aí, torcedor! Beleza? Nesses tempos agora sem futebol, sem muita notícia sobre futebol, sem jogos acontecendo, a gente tem que correr atrás para criar um pouquinho de conteúdo. E eu tive uma pequena ideia para interagir com você, torcedor, para a gente falar um pouco do nosso time. Serve não só para os torcedores do CSA, que é a maioria que acompanha aqui o meu canal, mas também para você que torce para outras equipes. Muita gente acompanha aqui o canal e torce para o Fortaleza, o Ceará, o Bahia, muitos outros times também. O pessoal acompanha aqui para ficar um pouco ligado nas notícias aqui do Nordeste, principalmente do CSA. Mas eu queria convidar você, torcedor, principalmente ao Azulinho, a acompanhar a gente lá no arroba porta-voz do Azulão no Instagram, que eu lancei lá nos stories, certo? Uma pequena imagenzinha lá perguntando qual o jogador que você mais viu jogar aqui no CSA, quem foi o melhor de cada posição. Atacante, ponta, volante, meia-armador, zagueiro, lateral e goleiro. Então, você vai lá no Instagram da gente, tira uma print da imagem que eu postei no stories, se não tiver mais lá no stories, você vai mandar para a gente uma mensagem no direct, que eu encaminho para você a mensagem. Aí você bota para postar lá no seu stories e digita lá no próprio stories o nome do jogador que você acha que foi o melhor que você viu jogar aqui no CSA. Se você for torcedor de outro time, comenta aqui, deixa o seu comentário aqui no nosso canal. Você torcedor do CSA também pode deixar aqui o seu comentário, que eu vou ficar observando. Se você postar lá no stories no Instagram e marcar o nosso perfil, eu vou repostar para todo mundo ver também a sua opinião e vou estar lá fazendo essa brincadeira com você, torcedor. Então, eu queria saber a sua opinião acima de tudo. Deixa aqui nos comentários também, se inscreve aqui no canal, aproveita para fazer isso tudo. Acompanhe as nossas redes sociais, arroba Porta Voz do Azulão, arroba Espaço da Bola, que a gente vai estar interagindo com você, torcedor, sobre esse assunto. Quero saber de vocês também quem foram os melhores que você já viu passar aqui pelo CSA. Eu deixei também a minha opinião lá no stories, fiz uma publicação também no feed, então, já para deixar a minha opinião, acompanha lá a gente também para ver a opinião da galera. E eu já de antemão vou dar aqui a minha opinião para vocês. E rapidinho, antes de eu dar aqui a minha opinião, colocar aqui no quadro meus jogadores, eu queria convidar você, torcedor, a acompanhar também o nosso novo canal Espaço da Bola Notícias. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo e também lá nos comentários para você se inscrever no nosso novo canal, que fala do mundo do futebol no âmbito mais geral. Sem ser muita análise dos times, dos jogadores, a gente fala sobre tudo que é assunto aí que está nos noticiários, assuntos interessantes, legais, que a gente acha importante trazer uma discussão aqui. Então, se você gosta muito de acompanhar os noticiários esportivos, segue a gente lá também, que a gente vai trazer conteúdo semanalmente direto aqui para vocês, para a galera poder interagir um pouquinho com a gente também, beleza? Se inscreve no nosso novo canal e nesse aqui também, se você ainda não for inscrito. Então, vamos lá, voltando aqui ao assunto do vídeo. Primeiramente, o goleiro que eu mais vi jogar aqui, o melhor goleiro que eu já vi aqui no CSA, foi o Jordi, que jogou aqui no ano passado. Para mim, foi o melhor goleiro que a gente teve aqui no CSA, tecnicamente. Na lateral, eu fiquei aqui pensando no quesito histórico, né? E o Rafinha é um cara que vem com a gente há muito tempo, jogou também no ano passado na Série A do Campeonato Brasileiro. Teve o Carlinhos, que também foi um bom lateral, né? Do ano passado. A gente teve o Apodi, que é um lateral direito, só que jogou como ponta, né? E a gente tem também o Celsinho, que é um cara que foi importante para a nossa história. O Dallan jogando na lateral direita também foi importante, mas ele é volante de origem. Então, já que o Apodi não jogou na posição dele, jogou como ponta, e foi assim que ele se destacou aqui no CSA. O Carlinhos, eu acho que ele teve alguns momentos de altos e baixos no ano passado. Eu vou ficar com o quesito histórico e vou colocar o Rafinha aqui como o melhor lateral. O Diego Renan, esse ano, tem sido o titular, jogou do lado direito, agora assumiu o lado esquerdo. Mas o Rafinha também, pelo quesito histórico, né? Vinha jogando há muito mais tempo, foi importante também no acesso. Então, coloco o Rafinha. Até porque o Diego Renan não tem nenhuma temporada completa aqui no CSA ainda, então não tem um universo de partidas muito grande para a gente avaliar. Na zaga, eu gostei muito da zaga do ano passado. Aqui é desse ano também, Luciano Castan e Alan Costa. Só que o Luciano Castan falhou um bocado, né? Então já caí um pouco na minha avaliação. O Alan Costa se mantém ali como o melhor jogador do atual elenco da equipe do CSA. Mas o que o Jorge Felipe jogou aqui foi um absurdo. Não tem como a gente comparar muito o Jorge Felipe e Alan Costa, porque o Jorge jogou na Série C, o Alan Costa jogou na Série A. Foi muito mais exigido. Mas eu vou colocar o Jorge Felipe aqui, porque o período que ele jogou aqui foi monstruoso, foi absurdo. O volante, eu acho que o melhor volante que eu já vi aqui foi o Yuri. E ele foi importantíssimo também para a gente subir para a Série A. Foi importante no ano de 2018. Então eu vou colocar aqui o Yuri, mas tem alguns outros bons volantes. O Dawan, por exemplo, foi um bom volante. Passou aqui no CSA durante muito tempo. Era um ótimo volante também. Eu sou muito fã do Dawan. O pessoal me conhece, sabe que eu sou fãzaco dele. Mas eu acho que o Yuri foi um dos melhores que a gente teve aqui no CSA. Não só como volante, mas o Yuri como jogador, eu acho que foi um dos melhores, né? Que atuou melhor aqui no CSA, nesse tempo que eu tenho acompanhado a equipe. Passando aqui para o meia de armação, pelo quesito histórico eu vou votar no Daniel Costa. O Jonathan Gomes, para mim, também foi um meia muito importante. Ele jogou muita bola, foi muito bem no CSA no ano passado, só que ele jogou menos partidas. Claro que ele jogou uma Série A, foi mais exigido. Qualidade técnica ele tem. Mas por tudo que o Daniel Costa deu para a gente, eu vou colocar o Daniel Costa que eu vi jogar mais em alto nível. Jogando mais bola, eu vou votar no Daniel Costa. Apesar de achar que o Jonathan Gomes é mais jogador que ele, e se fosse para trazer um dos dois aqui para o CSA, eu votaria em trazer o Jonathan Gomes e não o Daniel Costa, mas em quesito de ter jogado mais aqui, ter desempenhado o melhor futebol. Ele deu títulos para a gente, né? Fui campeão lagoano em 2018, fui campeão brasileiro em 2017, subiu para a Série A em 2018, então o Daniel Costa foi importantíssimo para a nossa história. E ele foi um dos principais jogadores também, nesse período que ele passou aqui no CSA. Então, por isso, eu voto no Daniel Costa. Como ponta, o que eu mais vi jogar aqui, eu acho que foi o Niltinho. Jogou pouco tempo, né? Jogou algumas partidas na Série B. Teve o Edinho também, que foi importantíssimo na Série C de 2017. Deu o título ali para a gente, né? O título e o acesso. Foi importantíssimo o Edinho. Teve o Apodi também, que na Série A jogou como ponta. Eu já tiro um pouco ele desse quesito aí, porque ele não é ponta, né? Ele é lateral, então fica um pouco fora dessa comparação. Só que, de qualidade de jogo, fiquei em dúvida entre Edinho e Niltinho. O Niltinho jogou bem na Série B. O Edinho jogou bem na Série C. Só que o Edinho jogou mais tempo. Deu um título para a gente. O Niltinho saiu no meio da Série C. Então, eu coloco aqui ainda o Edinho como o melhor ponta que eu já vi jogar aqui na equipe do CSA. Então, aí fica, na minha opinião, o Edinho. E, no ataque, todo mundo sabe que eu sou um fã muito grande do Michel Douglas. Eu sempre disse que ele foi o melhor centroavante que passou pelo CSA aqui nos últimos anos. Eu pensei até também no Catanha, né? Que eu vi ele jogar, e o Catanha representa muito para o CSA. Ele, nos anos 90, foi monstruoso, foi gigante. Só que o tempo que ele atuou aqui, que eu pude ver, assistir. Eu nasci em 94, então eu era muito jovem na época que ele estava lá no começo da carreira. Eu não acompanhava ainda, não tinha nem como lembrar. Mas o ano que eu vi ele jogar aqui no CSA foi em 2010. Então, ali ele já estava meio no final da carreira. Então, não tinha como eu colocar o Catanha nesse bolo. Porque ele já estava lá numa fase mais de final de carreira, tudo. E o Michel, a gente pegou ele aqui no auge. Foi importante no título da Série B, no título alagoano de 2018. E também foi importante no acesso. Porque no começo, a gente criou uma gordura muito grande. A gente entrou na disputa, entrou naquele bolo lá de cima. Apesar dele ter saído no meio da competição, ele foi importantíssimo aí pra gente. Então, fica aí os jogadores que eu acho que são os melhores. Jordi como goleiro, Rafinha como lateral, Jorge Felipe como zagueiro, Yuri como volante, Daniel Costa como meia, Edinho como ponta e Michel Douglas como centroavante. Quero saber a sua opinião também. Então, é isso, meus amigos. Fica aqui a brincadeira pra vocês. Um grande abraço, valeu e até nosso próximo vídeo. Valeu, gente. Até mais.